Bom dia, estamos aqui com o povo dos trilheiros do Paraná. Vieram trazer chuva para o Monte Roraima, sim ou não? É, porque o Paraná sabe como é que é, né? Curitiba, né? Já viu, né? Então, aqui está a chefa, né? Atenção, sejam bem-vindos. Eu vou ficar no Lago do Robertinho, tá? Vocês aproveitem a jornada, tá bom? Aqui tem mais um que acabou de chegar também. Aqui tem mais quatro horas. Chega a minha noite, cheguei com quatro horas aí. Aqui tem mais quatro horas aqui. Quanto mais pesado, tá? Mais difícil. Tem muito preparo, né? Preparo e, é, claro, vai muito devagar. Obrigado. Obrigado.